Fala, galera! Está no ar mais um Acontece na Unisinos. E a gente vai te contar o que vai rolar na universidade nessa semana, então fica ligado! A primeira dica vai para o Seminário Internacional 23º Simpósio de História da Imigração e Colonização. Essa é uma oportunidade para debater conceitos da imigração e colonização em âmbito internacional. Gostou? Mais informações você encontra no site. Ainda tem programação do IHU Ideias para esse mês de setembro. Na próxima quinta-feira, ocorre o evento Possibilidades e Limites das Candidaturas de 2018 a respeito das políticas de segurança pública. Ficou interessado no tema? Acesse o site para fazer sua inscrição e saber mais informações. Nessa semana, o curso de Relações Internacionais vai promover o evento Unisinos Model United Nations. O objetivo é criar uma simulação acadêmica das Nações Unidas sobre temas e assuntos de grande relevância no sistema internacional. Participe! E para encerrar, a dica dessa semana dos cursos de extensão Unisinos é para quem atua no mercado imobiliário. O curso em Capacitação Tecnológica, Norma de Desempenho para Vendas Técnicas e Corretores de Imóveis pretende apresentar os diferenciais trazidos pela Norma de Desempenho e os requisitos na especificação e uso das habitações. Para saber mais, acesse o site. O Acontece na Unisinos fica por aqui. Uma semana que vem a gente volta com mais novidades. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho